Futebol americano é coisa de macho? Que nada! As meninas do Vila Velha Tritões conseguem ser duras na queda, mas sem perder aquele toque bem feminino. Elas vão disputar o Campeonato Brasileiro neste fim de semana e estão confiantes em conquistar mais essa. A bola dessas meninas está ficando cheia a cada dia. E o time feminino do Vila Velha Tritões está treinando muito para que ela não esvazie tão cedo. Trilhar o mesmo caminho dos Campeões Brasileiros de 2010 é o objetivo. A tarefa não é lá muito simples, mas elas estão confiantes num futuro cheio de vitórias, assim como no time masculino. Com apenas um ano de duração, um ano de treino, a gente já conseguiu conquistar importantes títulos no âmbito nacional. E a gente espera estar se igualando ao masculino sendo campeãs brasileiras também, invictas. A marca Tritões está a cada dia mais forte. Prova disso é a Copa Vila Velha de futebol americano, que começa nesta sexta. As jogadoras se encarregaram de convidar as equipes de fora do estado. Então com seis meses de planejamento, a gente já foi divulgando para o Brasil inteiro, para todos os times, que eles teriam seis vagas na tabela, né, para estar preenchendo. Confirmaram a presença e estarão vindo para cá para disputar esse campeonato conosco. E o que faz uma menina brasileira praticar um esporte de contato sem tradição no país? Primeiramente foi a amizade com as meninas aí. Elas me apresentaram o esporte. Fui só para... ah, tá bom, vou só pela amizade. Cheguei lá, encontrei um esporte em que você é valorizado, em que o grupo é valorizado, a amizade. Então foi isso que me levou a ficar, digamos assim. E depois o esporte em si. Bom, para vocês que não conhecem, o Tribuna Esporte vai apresentar melhor as meninas do Vila Velha Tritões. Mas essa não é uma missão minha, não. É da Carla, porta-voz do grupo, vem com a Carla. A Carla vai apresentar todo mundo, o microfone é seu. Fica à vontade. Olá, gente, bom dia. Vou apresentar para vocês a Babalu, vulgo Avatar. Essa é a Valdirene, que tem muitas amiguinhas de sucesso. Essa é a Indiezinha Gorda. Essa é a Bia e a Gabi, nomes normais. Com vocês, Rosilda e a Chuchu. E eu sou a Carla. Gorda! A Bia e a Gabi. Eu sou a Carla. 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 Eu sou a Carla.